Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, indo ele ao meu coração. Eu me paz divinal, eu me gozo e luz, entrando no meu coração. Entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, indo ele ao meu coração. Entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. E agora do céu, a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito, seu e penhor concedeu, vindo ele ao meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Pelo vale da morte não tem o passar, com ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração. Entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração.